Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Blowjomain da Getsukain Então a gente está explorando a mansão do vampirão que conseguiu derrotar o Malik Só que essa desgraça, quando você acha que está perdido, ela abre uma porta na caixa prego Não tem como eu descer aqui, então eu tenho que virar a fumaça Aham, não pode mais, só que agora não posso sair porque esse desgraçado está aqui Tem que achar outro lugar que tenha aberto Deixa eu ver... Ali ele não atravessa Ah, tem uma porta ali no lado Tudo isso eu voltei para a entrada? Ah, mas ali é só hora de save, acho que não tem uma porta por aqui Mais! Vídeo Victor! Vídeo Victor! Vídeo Victor! Vídeo Victor! Nesse estado só magia afeta a gente Tem uma passagem ali mas acho que é só pra... Pô não dá pra eu virar Bem aquele cara eu não acertei O poder da mente Esse cara eu matei mas ele retornou O louco Já acabou a porcaria do poder Porque eu fiz eles teleportar mas tinha Uma porta ali Tem que ficar andando pra magia encher E aí Nossa mas quanto que precisa Aí Ó tem mais uma coisa pra fazer aqui Ó filha São os amigos que são Acho que é uma outra área que eu não tinha acessado antes É É Porque aqui Eu tô com essa forma mas na verdade É o Kain Que a gente tá controlando O cara mesmo morreu Tá Não tem um botão Não tem nada não Com certeza cara Da última checada Da última checada E aí E aí E aí E aí Aliás Achamos uma área nova Aqui acho que só tem um caminho Os magos chatos pra cacete E aí E aí Como pensa ficar aqui? E aí Ai que irritante cara Bara essa porra Ah, o Kai também, pô, vai pra merda É negócio perseguidor, cara, que saco O Kai também, em vez de virar pro inimigo, não Ele vira pro outro lado Aqui só tem um bando de idiota atacando faca Deixa eu ver, tem uma porta aqui embaixo Ah, não, a porta tava fechada Ah, sei da minha frente, olha só o espaço que tem Não deixa eu passar Ah, porra, essa porra não abriu Porra que eu não deixa eu passar nessa merda Eu tenho que achar aquela porta ali Ah, vai escuder 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 Sai matando geral pra ver se... sei lá... O caminho todo, não tem outra porta Ai, mas que porra de botão cara Vem victor 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 Eu só tenho um espaço desses mago desgraçado Até resolvi matar tudo pra ver se... Não sei o que que ele me parou pra ficar falando... Agora o que achei estranho foi ele... Ah, será? Ah, não. Não gosta da toa, idiota. Ah, tá, cara, chato. O que ele falou pra transformar? Ah, eu acho que se apertar a bolinha, ele escuta de novo. Bem, eu acho que o caminho deve ser retornar porque... Esses caras aqui só começaram a aparecer depois que eu... Oh, tem uma área ali. Esses caras só começaram a aparecer depois que eu... Comecei a retornar. Tô vendo se ele anda pela parede. Tô vendo se ele anda pela parede. E aí, você vai ter que ir para a parede. E aí, você vai ter que ir para a parede. Eu vou ter que ir para a parede. Eu vou ter que ir para a parede. Ah, é mal que o cara não para de rodar o negócio. Ah, é mal que o cara não vai ter que ir. Vei-victus! 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 Então, esses caras só começaram a aparecer e depois... Seus caras eram quase visíveis através das peças da sua roupa, mas a luta como a deles entregou apenas a morte. Por que esses eram os filhos de Vojador, nada mais do que os espíritos, escravos à sua vontade e à desigualdade que ele ofereceu. Vampires, todos eles, mantidos em traje, por um, ainda mais forte. É bom que eu aprendi que agora eu posso então dar para traduzir de boa. Esse cara aqui eu tenho certeza que eu matei, mas ele retornou, então pode ser que depois eu vou fazer mais coisa com ele. Ah, qual é essa bosta dessa magia? Já deu para ver que eu tenho que tentar achar passagens secretas aqui para poder continuar. Chaves escondidas, coisas do tipo. Aonde a gente vai avançar? Por que eu tenho que olhar? Eu tenho uma échave aqui mais agora. Um, ele é um cara noto. O que é que vai para a entrada? Deveria ser para cá então, que foi o que ele beirou A porra de magia que acaba em 10 segundos Aqui só dá para passar com... O que é que é? O 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 que é? Mas que bosta... Pô, aqui ta uma passagem do caramba, mas será que eu tenho que vir de lá? Não adianta, eu tenho que tentar achar a passagem que vai passar por baixo daquele negocio que vai abrir aquela porta Pô, mas ta dificil cara, eu não to sabendo onde é que deve estar Que mesmo se eu achar o... Mesmo se eu achar o... Vem, Victor! Vem, Victor! A CIDADE NO BRASIL The luxury with which this vorador surrounded himself was impressive. His wealth would shame the haughty nobles of my former court. But it's difficult, I don't know which passage we have to go. Because not only we have to find, but also we have to know how to go on the passage. I don't think... No I don't think it's too much of the use in the law. I don't think it's going to be done for a while. And I think it won't sound like this. I don't think it's going to be done. I think I am going to die. I think our force is that. Ah, 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 ah! Ah, please! Ah, my God! Save Victor! Tipo, quando eles estão vivos, eles dá uma vida, mas quando eles estão mortos, eles viram... eu falo, eles dão magia ali eu já fui sai da minha frente não, porcaria acerta a gente puxa a gente para trás só tem um grupo de retardado na verdade não tinha um negócio aqui tem coisa que parece ser porta mas não quer passar ahhh não, porcaria acerta somente se o idiota descesse mas eu não ataquei ele porque que ele tomou dano é louco ele me acertou e eu tomou dano mas você nem vai no morcego o morcego é só quando eu estou... para... transporte rápido não não eu estou jogando eles só servir para eu descobrir que se eu apertar a bolinha eu posso ouvir novamente o que eles falam o que ele fala e que a nossa armadura reflete dano mas eu não estou sabendo achar e a passagem vou ter que procurar aí para saber como é que avança é uma sacanagem mas a gente continua aí no próximo episódio então até lá tudo de bom e fui